O jornalismo comunitário da TV Subaí abre espaço agora para ajudar uma mulher que está à procura da madrinha que não vê faz 18 anos. Preste atenção na história e veja se você pode ajudar. Joana inúmeras vezes já tentou... ...deu contato há 18 anos. A última vez que a viu foi no ano de 1995. A jovem deixou Guaratinga e atualmente mora em Tamaraju. E ela sempre morou em Teixeira. Aí relaxo mesmo, fui para Guaratinga, vim para aqui casei, tive minhas filhas. Perdi o contato. E ela adoeceu, foi para Vitórias. Não sei também, acho que ela mudou de cidade, foi para Vitórias, que foi Porto Seguro. Aí ficou indo e vindo, a gente acabou perdendo. Por causa da quimioterapia, para tratar o câncer de mama, Joana perdeu os cabelos. Mas ela mostra foto. Joana infelizmente não tem nenhum retrato da madrinha Rosa de Ricardo, de aproximadamente 62 anos. Ela apenas guarda na memória os bons momentos que elas passaram juntas. A última notícia é que ela estaria em Teixeira de Freitas. Olha, o tempo que eu a vi, que faz o que, 18 anos, ela é branca, tem o cabelo assim, mais ou menos, enrolado. E é meia gordinha, não sei se ela está gordinha. A mãe de Joana fica triste com a falta de notícias da melhor amiga Rosa. Quando meus filhos doerciam, o lugar de eu ficar, trazer o filho para o hospital, era a casa dela. Era meu restaurante, era a casa dela. Se eu visse na semanal, qualquer um dia que eu visse em Guaratinga, eu procurava a casa dela, que ela me recebia com tanto amor, não tinha nada escondido de mim. A minha comadre foi uma grande amiga minha, graças a Deus. Sinto falta dela, sinto saudade. Fiquei viúva, ela não soube. Até hoje ela não sabe que o compadre dela é falecido, que ninguém não teve mais contato. Outra coisa, a Joana, o nome dela é Joana, mas ela conhece ela por Péuzinha. É mesmo. Ela conhece ela por Péu, ela não conhece ela por Joana, ela sabe que ela batizou ela por Joana, mas o apelido que a Madrinha Rosa conhece ela é Péu. E é filha de Domingo, Ferreira Lopes, de Estila, Teoróia da Silva. E eu sinto muita saudade mesmo com a Madre. Não sei como é que eu faço, um dia eu encontro com ela. A busca pelo paradeiro da Madrinha Rosa foi intensificada, principalmente depois que Joana sobreviveu do trágico acidente envolvendo o ônibus da Águia Branca no dia 15 de maio deste ano. Ela passou a refletir a importância das pessoas que ama, por isso é tão importante encontrar sua segunda mãe. Joana não vai desistir de encontrar a Madrinha dela. Depois que a gente passa por tantas experiências na vida, a gente vê a necessidade de ir atrás de pessoas que marcou a vida da gente, entendeu? Que ela foi uma pessoa importante, foi a minha madrinha, ele, o esposo, meu padrinho, e várias experiências que a gente tem, tipo assim, igualmente eu passei por tudo aquilo, aquele acidente, eu nasci de novo. Aí nessa hora você vê a importância de pessoas que foram importantes e que a gente perde o contato, por isso que eu resolvi procurá-la. Tá, então vamos ver se a gente pode ajudar, né, os telespectadores aí da TV Subaí. A gente tem os telefones aí que estão aparecendo na tela, é o 3263 1066, e também tem o celular aí para mensagens de texto, 9117 3719. 19117 3719.